Oi pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um bolo que a gente fez lá pro canal Somos 5 que foi o bolo de emoji, eu tive essa ideia, como o Edgar fez comigo e vim aqui só pra mostrar pra vocês esse é o emoji apaixonado e esse é o emoji, eu acho que ele é guloso, né, não sei o Edgar falou que ele é o que? Sapequinha Sapequinha? Então, eu queria dizer pra vocês, se vocês não assistiram ainda o vídeo, pra clicar aqui embaixo ou nos cards que eu vou deixar, pra vocês irem lá assistir e deixar like pra gente porque, e a gente fez com muito carinho, eu fiquei muito feliz com o resultado por isso decidi mostrar aqui também, a Lari e a Lívia também se colam, depois elas vão ver e esse bolo, a gente vai dar pra alguém especial pra quem será que a gente vai dar? não sei então, coloca aqui nos comentários qual dos dois você gostaria de receber e qual dos dois você levaria pra sua festa de aniversário eu sempre falo isso e eu acho que a gente se profissionalizou, gente porque ficou, olha, perfeito eu vou deixar aqui no meu rosto os dois emojis pra vocês verem como eu seria se eu fosse um emoji então é isso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal da Lari da Lívia, se inscreve aqui deixa like no vídeo e agora corre lá pra assistir o desafio que tá muito legal oi, tem uma mosca aqui chata e comenta qual dos dois você mais gostou um beijão, até a próxima oi, tem um beijão, até a próxima e aí